Olá, sejam bem-vindos ao Havaí. Vocês são a família Adam Percy, né? Que alugou aquele hotel. É isso ou estou enganada? Não, é isso mesmo, senhora. Nós alugamos aquele hotel. Ele é incrível. A gente viu pela propaganda, então a gente decidiu alugar. Nós temos quatro crianças no total. Ah, eu já sabia disso. Estava tudo lá no lugar que você, no contrato de aluguel por alguns dias. Esse aqui é um bolso de cortesia que a gente dá pra famílias que tem bebê pequeno. Isso que é bom estar na classe VIP, né mãe? Aqui está a chave do hotel de vocês. É logo ali perto. Pode ser, tu vai rar. Tchau, tchau. Filha, vai se divertir um pouco no mar. Parece que você está tão... sem alegria, filho. O que está acontecendo com você? O pai, o Havaí é muito legal, né? Eu acho tão divertido. Mamãe, eu realmente estou me sentindo estranha. Parece que eu estou um pouco cansada. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sem vontade de brincar. Deixa eu medir sua temperatura, filha. Meu Deus, você está muito quente, filha. Você está com febre. Nossa, você está com muita febre, filha. Ah, mamãe. Agora eu não vou mais poder brincar e eu vou perder todas as férias no Havaí. Amor, o que está acontecendo com a Maria Valentina? Por que ela está chorando? Ah, Davi, é porque infelizmente a Maria Valentina está com muita febre. Papai, agora eu vou perder toda a diversão. Era tudo que eu não queria que acontecesse. Calma, minha filha. Para de ser tão dramática. Isso não vai acontecer. É isso mesmo, Maria Valentina. Vamos para casa descansar um pouco. Nossa, o Arthur está chorando. Cheguei bem na hora. Oh, filho, não fica triste. A mamãe foi passear uma na praia. Agora você já está feliz. Está se sentindo melhor, minha filha? Sim, mãe. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente teve que ir com aquele carro amarelo? Por que a gente não foi com o nosso carro azul? Aquele carro chique que o papai comprou para a gente. Não pensei que a gente ia usar ele. É porque seu pai vendeu aquele e comprou um de um milhão e meio. Que é igualzinho, só que é uma versão bem melhor. Toma uma água para você ficar melhor. Inclusive, eu comprei uma cadeirinha e um piniquinho para a Chloe e para o Arthur. Eles vão gostar muito. E o carro que seu pai comprou também já está chegando. Logo vai chegar na nossa casa. Comprei um uniforme novo para você. Também comprei umas roupas novas para mim. Compre uns itens novos para a gente. Você vai gostar da sua roupa nova. Descansa um pouco agora, minha filha. Vou te colocar na cama do seu irmão, Arthur. Mas faz silêncio. Xiii, que sua irmã está dormindo, tá bom? Ai, meus bebês. Cocô, tá, tá. E aí, meu amor. Tchau, tá. E aí, meu amor.